Boa tarde, boa noite, bom dia irmãos. Dependendo da hora que alguém bem olha o meu vídeo, eu mantenho a dignidade para famílias que estão de luto, em sentimentos, em sentimentos para todos os filhos de Guiné. O assunto que dizem, não está e ignora coisas que não bem dizem no problemas. Esse é o papel dela, o tema principal. Na vida, se o que a talha de Deus prepara, por como uma talha de guerra. Isto acontece conosco, nós guineenses. Vou me ajudar a compartilhar, porque não sei quem ouve. Ele não entende direito o que é que me deixa falar. Ele não lembra de algumas coisas que ele mostra como realmente não está e ignora coisas que não dizem no problemas. e por que concorda, e por que concorda. Mas, é muito importante para a gente que soube, porque não quer não ter solução facilmente, mas não quer não parar. Não quer não continuar a apoiar. Para aqueles que, por alguma razão, estão focados em defender seu partido, pensar em seu partido, para ter esse partido no coração. E diz que sim, de democracia. E diz que sim, de melhor para a juventude guineense. Para não meninos. Para estar focados nesse partido. Não na contínua de papel, para não despertar a gente de atenção. Até porque, gente que não luta, para dar na Guiné-Bissau, para ver esse partido, está decidido, todo dia está na rede social, não desvia guineenses de atenção, para não deixar a Guiné-Bissau ter oportunidades. É triste. Não quer desistir, não na luta, até dia que não convence a maioria de guineenses para não poder resolver o problema de Guiné-Bissau. Isso que é interessante. Para não resolver o problema de Guiné-Bissau. E para resolver o problema de partidos políticos. Gente que miste resolve o problema de partidos políticos, é tio demais. Está na rede social, não gana gente, não fala gente de coma. Esse caminho certo, quando que na realidade, que elas caminham errados. Aos, é continuando a pedir militares, para a Elanta. Para fazer o quê? Porque se não é bem, é não falar dos militares para a Elanta, é não falar dos guineenses para despertar, para que guineenses abrem o olho, para ver como se ele ganha, para matar dos militares. Será? bom, 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 bom. Gós, dito de não fazer música, é na canta, é na mesquinha, é na lamenta, sofrimento do povo guineense. É na joelha, é na canta, é na fala assim. Mundo, bom sakurano, sakur, para no guine, só paz, que não miste, nunca miste guerra. Muitíssimo bem. Nonde é que as dintes, estava, hoje a dintes não pedi, para dintes dar golpe, para dintes mata-se soco. Essa expressão mata-se soco. é gana dividir guineenses? Claro que sim. E aqueles que miste se soco, aqueles que amam se soco, milhares de guineenses, como é que é na fica? É gana ficar revoltados? É na fica. E aquele dintes que está completamente fora de controle, é gana pegar arma para matar se soco? Não está aí que não há problemas. Mas, problemas, fogo na cairiba de nós. Outros cantam, e falam assim, não pedi Nações Unidas, não pedi União Europeia, não pedi Baquen, bo sakurano, bo salvano. Hoje a dintes nega resultados eleitorais. Tudo bem. Tô que quem que sei nem a falar com a, e ganha já, e não manda. É continuando a buscar problemas, é continuando a pedir guerra, é continuando a chamar nomes de que? de traidor, de que? de que guineenses, e maliano, e saltador do poder. e ganha dividi guineenses? Sim. E ganha tisse guerra? Sim. E ganha tisse matança? Sim. Gose bonas joelhinhas, e tion bonas cantas? Gose. Depois que o filho de gente perdeu a vida, na bem, não oubem da música. da постelação. Vamos lá. 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 jovens gente não há na voz botar a voz pera um um poema muito baixo e pera demos com música para prender voz um poema antes de não antes de não arrancar esse vou ajudar um partilha esse guineza vou prestar atenção naquilo que a gente não fala voz o pampo de arranca na lei é bom mec poema de bodisculpa ah ah palco baixa with the 모u mucho do top boca with now a bien os nozv oito Não tem direito de fazer, até porque eu faço parte da luta para não ter paz na Guiné-Bissau porque é um país rico, a nós tudo não beneficia, a nós tudo. A boi do PIGC ou a boi de mudança ou a boi de quê, não vive direito a nós tudo. Não precisa de guerra com outro, não precisa de matar outro. Não precisa de matar outro, não precisa de uma boi da Guiné-Bissau. Não existe uma boi da Guiné-Bissau, mas não é um atraso, um grande atraso. Eu leio o poema, depois eu arranjo. Futeceiros políticos, não pedi para já um golpe. Futeceiros, vou tornar bem mais. Futeceiros, vou tornar bem mais. Sim, minha mamãe não fala mais. Minha mãe não fala mais. Minha mãe não fala mais um corpo de seus filhos. Minha mãe não e se torna ouça seus papéis na bãe. Bem, os filhos são os cabelos. Os cabelos se tornam bem mais. A mamãe se torna à fronte. A bazuca, a coca se torna mais. A sangue se torna a cabelos. Os soldados se tornam ganados passando o galo de cerimônia de futseros. Bem, os filhos são os cabelos. Futseros se torna bem mais. A mamãe se torna a cabelos. O povo cansa e chora. Os filhos são os cabelos. Os filhos são os cabelos. Os filhos se tornam de lágrimas. Os filhos são os cabelos. Os filhos se tornam de carne. Os filhos são os cabelos. Os filhos são os cabelos. Vou tornar bem mais. Que bom misto e bebe. Bem, fio manha cabalidos. Fude ser os políticos torna bem mais. Nha meninos, nha choras e papias. Nha jovens, é que entende nada. Nha menores cargadudo. Nha menores, na juve seu, nonde Deus. Políticos futceiros, fio manha cabalidos, na pedigolpe, co sangue, nha povo. É cabal. Vou lembrar como, desde que eleição fazida, e tem barulho na rede social, hoje, vou desculpar, não comecei já na papia, mas rápido, pera, não tenta, eu sento para o mar dentro. Vou lembrar como, depois da eleição, dindos continuam na reclama, dindos continuam na reclama, eleição acaba, dindos na reclama, até hoje, e tem saldadores de poderes, e tem que, tem aqueles que fazem que, tem aqueles, aquilo outro, dindos, esse não está cabalho, esse não está cabalho. Sim. é-se e mal para outros, e bem para outros, porque está a favorecer outros, porque se o partido perde, é preciso de luta, para recuperar-se, esse direito, que é tendo a demanda. O problema é que o outro não manda já. Se Nona insiste, na guerra, para resultados eleitorais, Nona queria problemas. Claro que sim. Era claro, e preocupação, minha preocupação, com a preocupação do outro, era como realmente, o problema não tem. Nona encaminhava claramente para problemas. Nona ignorar, e a tema dos, Nona ignora. Nona ignora. E hoje Nona paga conseqüências. Nona está na mostra, Nona entende ainda, problemas que Nona cria, e que Nona ignora. e na dificuldade não mais, e na cria não mais problemas. Vou desculpão. Pantra, música, assim, pampo de papia mais, devagar. não continua, Nona ignora, não problemas. E claro que, Nona queria problemas. E Nona assumiu conseqüências desse. E que tem nenhuma dúvida. era claro, para medo e comar, país podia encaminhar para problemas. Não fica na fala de juventude guinense, é na angana bós, é na dana boterra. O único, o único, o único alguém que está na rede social, que na crítica, debate sócios políticos, que sem agressividades, tudo, gente, não se cuteles, não está a valer-lhes nada. Rádios na coba, gente é mal. Gente, não faz direto, não incentiva, guerra. Não, tudo, dia que só não amasse. Gente, não fala para matar presidente. Gente, não fala tropas, bolanta. Bolanta. Boca se viva como espiritismo problemas. Guinense se viva sim. Mas, não ignora o assunto da hoz. Que que Nona buscaba? Paz? Ou sofrimento? Claro que sofrimento. A hoz sim fala assim de como gente na coba, mal, gente se ignora. Não pode ofender gente. Mas é verdade. Não ignora problemas. Agora, não ignora problemas. não é realmente a guerra. E um dia muda seu perfil. O nome de perfil. Ele fala de Talla guerra. Nós não entendemos o que é isso. E isso é uma palhaçaria. Se tivermos uma talla guerra, não conseguimos. Não entendemos nada o que é isso. Não é isso. Nós vamos dizer o que nós estamos fazendo que não conseguimos esse assunto de canta, de papia, de lamentar. Não adianta. De chorar. Não adianta. Não adianta. Não adianta a filha de gente que mora. Que mamas perras e filhos. Papas perras e filhos. Não adianta a filha mais. Gossi para nós, alça a cabeça arriba. Nós iremos para frente. Não adianta o país atrás. Não adianta. Não adianta. O mundo começou a falar hoje e a gente só com outro. Mas tem gente que tem raiva para ver como aquela e que é domingos. Isso é isso. Logo, não nega respeitar o caminho legal de democracia. A hora que o antigo poder não está perra ele é só antigo para não tirar não toma aquele que não entende como é melhor não apoiar. Não nega esse caminho. Não decide como assim. Só que tem que sair. Apoiantes de domingos declarados de forma... Apoiantes de domingos declarados. Esses são coisas que não estão a falar. Não. É coisas que não estão a ouvir todo dia. Eles estão a falar como domingos e melhor alguém domingos que tem que mandar. Estas cobram militares estão a falar se só que tem que sair. Se só que tem que dar golpe. É no papel claro. Guilherme dizer não pode olhar para como não encaminhar o país para a matança para a guerra. Não olha. E tem gente que sabe que não arrasta o país para a guerra. Para a matança. Ok? Se domingos que estamos no poder gente não fala para tirar domingos. Domingos tem que dar do corpo. Domingos tem que matado. A mina defende. Não fala não. Não vai na caminha de matança. Não vai na caminha de guerra. se não importa quem que estava lá. Se João Bernardo Vieira que estava lá como presidente da república. Não vai falar que João Bernardo Vieira tem que dar do tapona. João Bernardo Vieira tem que tirar de lá. João Bernardo Vieira tem que ir assassinado. João Bernardo... Amiga Pepe. Não vai falar guineiro. Eu vou deixar João Bernardo Vieira na palácio. Guineiros não vai entender isso. Guineiros não vai entender como não vai buscar guerra. Não vai buscar matança. Não vai dividir um outro para não guerrear entre nós. Para não matar um outro. Não vai entender isso. Guineiros. Mas afinal o que é que não miste? Não miste paz? Eu vou me dizer paz. Eu vou pedir guerra. Eu vou falar para matar um presidente da república. Eu vou te incentivar para limitar o palácio para tirar o presidente da paz. Eu vou me dizer paz. Não. Eu vou dizer desenvolvimento. Não. Eu vou dizer democracia. Não. Eu vou amar a juventura guineense. Não. essa é a verdade mas de punta guinês para que não não insistir no comportamento que não dá a nano na terra de agressividade a única coisa que não tem sido paz na Guiné-Bissau é a democracia dizer se sou colar estou com o mandato de chegar não vai voto se o povo falar com a mistura, pensei se o povo deixar lá não pera 5 anos não põe um outro, alguém não põe na palácio essa é a solução se é que é essa, guerra que não miste ainda não vai na guerra não assumi consequências a voz que mora na Portugal vou matar a paz e não é tudo que é de países europeus não fiz a voz enquanto vou cá desistir de incentivar ódio enquanto vou cá desistir de apoiar gente que não incentiva ódio que não incentiva a matança se vou cá desistir gente que mora na Portugal vou ter a cara que não sabe nunca ainda chega um tempo bom e desistir de ir a feria passa a feria na Guiné esse é nascido liga como é na bota não é boa sorte não não é nascido assim ainda chega um dia vou cá na Bahia Guiné nunca mais vou cá na Bahia Guiné nunca mais para ver de um alguém que está lá na Inglaterra que fala estudar advocacia e jurista e não incentiva ódio todo dia na rede social bom nobil bom no apoiar vou saber quem vem a falar obrigado irmãos que conseguem entrar vou continuar assistindo gostam da Bahia de coisas específicas cada um não tem e ignora coisas que não te ensinam problemas e tem dúvidas não se gente não coba gentes na rede social na rádios no debate sobre o político vou conseguir como aquele problema que não miste que nem problemas se vou ignorar esses problemas tudo esse barulho que tem na rede social não é ignorar tudo então não é preparar para a guerra não é preparar para a guerra porque em suma cataglia deus que tem na rede social então não é preparar para a guerra e não olhar não começar a perder gentes 11 gentes que morrem não vai não continua não não vai ignorar mais outra coisa só porque se eu falei na rebanta forças para bem ajudar a estabilizar a Guiné está na rede social e na falando como senegaleses que não diz tropas para bem matar não forças armadas eu falo para não forças armadas lanta para para guerrear com senegal não forças armadas discutir tropas senegal e vai visitando ilhas então é preparar tudo e maneira de bem invadir a Guiné divisão bom é na busca mais problemas de novo guerra com senegal gentes boné ignora mas depois hora que vem tiga problemas vou começar de repente não vai outra coisa ou não taja jus para não cabem taja guerra isso é a nós que não acolhe a nós tudo nós que não acolhe é é é claro não pode de outra maneira ou não para gente que não incentiva a ordem na rede social gente que não fala para matar presidente para criar atenção no país que ele criar atenção isso é claro e tu e tu aceitas perdem lei que é que é que é que é que é que é para eu cabi ali eu não perdi você ou na telefone que não está fazendo direto conforme gente então tio não não e que é esse que é outro então tu não não ah bom não perdi tempo então então onde gente está não 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 tio então não tem gente que tenta dar golpe que é que segurança de estado segurança de estado morre se contra e fuge calzona tropa que sai para portão que fugia quinto fugia como que calaver ainda e chega estrada a voz pensa tudo gente estudo bom porque queres falar e queres e outro que coisa e perdem não responde ele então ele não tem o cu ou não firma não para gente que não arranja a guerra na lei social ou então não assume consequências ou não está de a guerra você fala senegal é senegal fala notícia forças forças em vez de falar guinenses caboceta pede governo para falar senegal para catice se tem essa razão espé faz que senegal senegaleses que vêm que manobras com o presidente senegalese para pule põe tropas de senegal na guinense para invadir na terra para matar nos soldados cabeta data vai ter vira vira esse é o nome de balantas bonacoba balantas guinenses como não tem problema não tem guerra até gente na rede social que apoiantes de pia e buscou e buscou e tinha balantas guerra só que tinha balantas negra é mistico de guerra guinenses vou ignorar coisas tudo porque houve balantas injuriado porque houve general de balantas se 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 detaille vou dêxer eles no papel vou dêxer eles na bols na balantas vou dêxer na co dêxer guerrer com ninguém gostei não fala só que o cd eu falo ela disse tropas ela gana de agente como acaba ela falava para balantas lanta porque balantas tem que lanta para baguere senegal tropas detinha balanta vou ficar quieto no lugar acabou mítico é tratavos de tolos é políticos de pia que estão na rede social não faz direto todo dia tropas detinha balanta por favor vou ficar quieto no quartez acabou com ninguém vou deixar dia que alguém ataca a voz Deus não ajuda para defender a cabeça Deus não ajuda para defender ninguém não 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 filhos de tinha balanta tranquilos não 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 estão balantas balantas se eu não respondeu balanta se ele não se não se ele gozo gozo agora não na guerra vou não passe para ter cadáver e esse que não tinha balanta então vou continuar assim ele continua não humilha você como a você mal trata você mal trata você de animais de que tudo nomes calma não confia na perra se você quer confusão na Guiné-Bissau confusão que a antiga detém mas é até falar como o problema de Guiné-Bissau e a bós a criada há bem pouco tempo fazemos direto há bós que se socou na poder há bós balantas que faz que problema de Guiné-Bissau e balantas tudo é na papiás balantas bom mantém calma não confiar na bós bom não mantém calma problema dia que tem matança em Guiné-Bissau é como balantas que não criar hora que guerra tem toma pito vou defender boa terra bom morro para terra que todo mundo reconhecer mas e tem guineenses políticos que estão na rede social é o chefe de gente que está fazendo direto para humilhar para incentivar ódio para matar a Guiné-Bissau gente se conhece pequeno nem a mente apanhando soltando um menino mas só com amiga violenta gente tem medo dele porque ele é advogado e na Inglaterra e não incentiva ódio gente está óbile e está sentindo como esse não queria problemas e ignora assim que não terra não vai assim que a juventude não continue a sofrer assim que não mergulha o país na guerra banho de sangue e por culpa de gente que está na rede social e não incentiva ódio vou ter medo deles vou não falar nada porque apoia o partido está bem não vai não vai para matança povo guineense vou sofrer Deus não ajuda a vós Deus não faz justiça justiça não garante povo guineense justiça de homem está falha mas justiça de Deus está falha portanto acabou vingar de ninguém acabou fazendo ninguém mal acabou deixando juventude de forças armadas acabou deixando ninguém pô para atrás de dar golpe maneira que não fala soldados não fala alfeiras capitães para dar golpe não capitães não porque aqueles que dar golpe há jovens que falam soldados alfeiras furieles para dar golpe acabou de manter no quartel mantém calma aguenta sofrer humilhação sofrer insultos sofrer gente que não maltrata vos não falta vos respeito outra coisa gostos não sofri mortes calque caminho não perdi 11 pecadores sangue d'arma país riba atrás e como agora que não pode fazer nada é tarde já não perdi nunca mais que não deve fazer gostos e chega a hora de não falar justiça guinense lanta para firmar para fazer trabalho é capaz justiça guinense fazer algo mal não para justiça guinense lante firme falar quem não arranja problemas vou rebantar esse áudio vou escrever carta vou falar cidadão guinense que tem nacionalidade de Inglaterra ou da Alemanha ou de Portugal ou de Espanha vou falar lá vou guinense se vou continuar na incentiva ódio na Guiné Bissau que conversa suma esse que não mandou que não rebantou o áudio vou na bintenco enfrenta justiça guinense é na para se vou camista fazer então não continua na por para porque eles é que na para depois desse dia 2 até hoje ainda não está ainda numa semana está planeando a outra coisa diferente nós falamos tropas nós culpamos nós chamamos nomes nós falamos se há notíce que se não não diz que outro nós incentivamos outro problema mais e tem coisa que é extremamente perigosa ela fala de tropas de cereal na BING Guiné e por bem tem algum conflito que e tal vou tomar muito cuidado porque esses gentes lhe guinenses não continuam a agir para resolver o problema ela continua a incentivar e por bem tem bandidos que podem fugir dentro de cereal guiné bisau na que tema é por incentivar gente para atacar gente de cereal é pegar teses na rede social para culpar governo guinense para culpar não forças armadas para culpar guiné bisau para culpar massacre contra a balança atenção e bom para visar vós antes para gente se prepara para tomar muita atenção que gente se quina papear na rede social que nem incentivar ódio é papel e a maneira que não fala assim vou buscar áudios vou conhecer isso não chama nome de jeans para atacar jeans não está para falar juventude guinense vou tomar cuidado jeans nadar na terra vou tomar muito cuidado para 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 não para não para para pegar canta na bim e tem coisas a hós é continua na pide militares para elanda para ver a CDL não é bem mais para a Guiné é como se não justifica atenção é não justificado como outros países têm problema mais do que Guiné-Bissau que é que manda a CDL que manda tropas lá é não falar botou bem eles tudo é não falar Guiné-Bissau não toma cuidado é não falar de como que gente nega como a CDL que não vai lá CDL que não vai ser país nunca mais é falar que ela quer não falar então não tropas têm que lantar para tudo para a CDL põe tropas na Guiné-Bissau o problema de Guiné-Bissau é diferente que de Mali diferente como é que é diferente aos malianos estão na rede social que eles ganham ou não na papia não é cala malianos se estão na rede social se um político e assumem político como ele é político e na papia como um político e que não vai sentando a Cuba e que não vai sentando a Cuba e que não vai sentando a falar Senegal que não é bem para Guiné-Bissau para não ter gente preparar para a guerra com o Senegal e que não vai falar aquilo e que não vai falar para matar o presidente todo dia na rede social e não vai falar para matar o presidente e que não vai ligar na papia que não vai falar aquilo políticos de Mali e que assume como eles têm que participar na política ativamente isso é uma maneira que a ministra diz não vai participar na política ativamente mas nega ou fala não amigo político não isso é errado não está falado assim não tem nada a ver com a política não tem sim não está na rede social não está participando na política ativamente a não ser que não saem assim não para não para a papia aquilo assim a mim político política que não é bem riba de mim mas não é assim mas não está participando de forma indireta não está pensando no povo não está lamentando coisas que não passam na Guiné aquilo é política política de uma forma ou de outra tem que exercer diante de Mali essa comportação não é ativista não é político não é coisa gente de Mali se é rádio essa comportação não é rádios não seria o consino esse é um problema atenção será que você será que você pensa como seria o que está a seguir na política tanto na debate sociopolítico tanto na rede social tanto lá dentro é o que está a seguir é o que está a seguir é o que está a seguir como é que como é que como é que será a mesma hora conseguir ser como o nosso país de rumores e que está a banalá estava lá como representante das Nações Unidas esse é bem o nosso povo de rumores sem a verdade porque estava lá seria o que está na Guiné é que começou a sair não então como é que é que se viu como eles precisam derrubar a seguir porque é consino esse é bem não está falando é um presidente eleito sim como é que se deu que não remanda tropas para a Guiné guinenses como é que não compara Guiné com o Mali é diferente se deu pode decidir ter tropas para a Guiné para ver no problema no comportamento de nós outra coisa vou não ignorar mas senegaleses e não vem para a Guiné cedeu o Senegal que não vem a Guiné como é que você vê que lá como é que você como é que você tem uma intenção de Senegal para a Guiné porque porque se soco e amigo do presidente de Senegal que ele é louco porque Senegal que não vem ocupar a Guiné para não forças armadas lanta pega a zeta que lá vou colocar na forças armadas todo dia vou colocar na cova balanças todo dia vou colocar a cova ok vou colocar chamar eles de todos os nomes como aqueles burros se soco na matá-los era matado era fazia vou colocar para pegar como é que seria o ganho de ser tropas na Guiné visão é que lá para quem não manda balanças são que não manda na Guiné vamos ao problema de Guiné isso aí balanças balanças sempre não são corte bom não falha para elanta para fazer o que? para tomar pito para balas batapanha e batamure balas batapanha e batamure balas batapanha porque vou odiar eles vou odiar balanças o que balanças fazem vocês? para ver a maioria deles que participam da guerra da libertação é assim? que é o que eu vou ter no ódio balanças se culpados para ver Amílcar Cabral vai entender como eu tenho balanças e mais e eu tenho que mais possibilidade de mobilizar para ir para a guerra balanças e culpados de que? balanças e culpados para ver eles em maior na forza das armadas que é o que está de vocês e depois o seu ciúme por isso vou ficar com a ordem de ter balanças vou entender como vou dizer buscar maneira de acabar com eles vou parar aquele pecado justiça que está a atuar para defender balanças mas Deus não defende balanças não vai guerra vou ficar no chico de olhar nunca porque é uma balança que vou buscar mas vou não olhar outra coisa gostam de fazer músicas vou cantar vou lamentar vou sofrer e tem artista que joelha na chão na canal de Portugal e joelha na chão e na canta e não fala assim na chão e na canta e não fala mundo vou sakurano sakur para não guine só paz que não miste nunca miste guerra ok sim vou pôr e canta vou joelha na chão para mostrar como guine e terra que tem paz mas vou apontar aquele músico com gente que canta aqueles com guineenses que concorram com aquele tipo de música vou apontar uma coisa agora vou desculpar vou apontar uma coisa boca ou biba ou gente nega resultado eleitoral e continua nega resultado eleitoral que é na tíssima guerra que é na tíssima matança boca biba que é que é que manda é músico e quer fazer música muito antes para chamar atenção de como não miste paz nunca miste problema nunca não quer fazer nunca fazer música se eu fazer para mostrar a noel nunca nunca alguém fazer música para pedir paz para pedir gente para aceitar resultado eleitoral porque aquilo é na tíssima guerra na qualquer país do mundo orgânico aceita resultado eleitoral se problemas prolonga e tem para confusão país tem para guerra para matança como como que se víquilo liga como não abaixa gente ou gente que não entende nada não 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 ignora problema músicos bota ignora problemas gente que canta junto com aquele músico bota ignora problema guinense que está na guiné não ignora problema guinense que está na europa não ignora problema não arranja confusão para na terra não não sofre consequências não sofre consequências enquanto não para gente que não incentiva odio na rede social não cria problemas não dividir guinense na metade um dia não matam outro para dividir gente porque agora é o resultado eleitoral que nunca pode aceitar nunca pode chamar um presidente de república bom cobal mal bom falê nadado ponta pé tudo que é mal e guerra que é guerra que pide porque hora que me decidir como alguém tem que milhares de gente que está com ele sim se se soco da autoproclamado vou dividir guinezes vou pôr parelhos para matar outro bota ignora esse esse que ele faz música para cantar para cantar próprio para fazer poema para essas coisas ali é que é tudo guinezes tudo 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 é tinias balanta bojugo pepel mandiaco fula mandinga biafada na luz bojugus fulubis jacangas biafadas pepel mancan com mandiaco tudo não não tem firma para combater gente que criou problemas no país se assim não sinto consequências e as consequências que não perdem 11 pecadores gente inocentes jovens com o futuro para o caminho é perdem vida não continuar gente entra na rede social para não guerre com o Senegal se guinezes que afirma tem ideia que não fuga muito que Senegal pero só vou e comecei na planinha Senegal meti tropas cede guinezes anus vou disculpando vou disculpando que que ele se na papia dico ma presidente Senegal com o presidente de Guiné Bissau ele tenta meti tropas de Senegal na Guiné Bissau para fazer que como a sua ministra toma petróleo de Guiné então esse gente que está na rede social ele relaciona tropas de Senegal na Guiné com problema de fronteira que Senegal tem de guerra no sul de Senegal para poder põe aquele encaixe de Guiné Bissau para poder relacionar problema de Guiné Bissau com problema de guerra de Senegal no sul de Senegal que não tem fronteira com eles para relacionar com mané de rouba na riqueza que seja do petróleo com mais outros no bens filhos filhos guiné que não monta esse esse problema esses músicos que na joelha é de lante canta para chamar muita atenção gente outros cantam assim não pedem nações unidas outro artista não pedem nações unidas não pedem União Europeia salvando na terra socorro salva na terra não afronta afronta já aí é o que afronta não afronta guinense não afronta ainda não então parecem uma minha afronta mais do que a você porque não tem uma juventura guinense atenção vou tomar cuidado a minha afronta é que não eu vou afronta vou pedir nações unidas para fazer que gosto de não fazer eleição um presidente tem um governo tem nações unidas não vai tomar negócio para fazer o que ele com depois da eleição como é por isso vão me matar presidente vão me matar vou matar só nações unidas tudo virá na costa olha vou saber se pode perceber o ou alguém que está preocupado com Guiné e parece como Iani porque juventude guinense se você se 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 des des se 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 des 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 juventude de forças armadas juventude de jac juventude de madame juventude de prs juventude da poe se de joventude de joventude de d jose É nessa caída do mundo. É isso que vocês gostam do mundo depois de vocês mortarem. Quem morreu mais uma esp Thomas não willa cantar. São todos os cantos... São sempre me ajuntando. Você pode tomar proteção do Presidente da República,غoso comание lá. Então fazer música para falar no mundo socorro. Então é nosso governo. travail para verbas na União Europeia Para Qu Beingس assistindo na União Europeia. Gente também fala sobre matar Presidente da República. Não sei que para quem está. vou ignorar e assim para gente mora para ir em batacanta para gostar com vida com vida de guinezes gosto você com uma boa fronta vou gente não pedi guerra gente não pedi hora que gente não fala para matar o presidente da república é na pedi guerra é na pedi guerra é na pedi matança é isso que eu não digo não imagina se isso é matado gente se prepara é pera gente de pé é isso não sei não sei reunião ok é invadir a guerra começa guerra étnica podia ter na Guiné-Bissau nunca mas guerra deste tipo lhe podia acontecer agora como não está com a porta soma não cairo este tipo de guerra podia acontecer mas que 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 o país de cena tem com com morte do presidente se que o país de ser que dá que dá golpe apoiante de PICC não fala para matar o presidente todo dia na rede social é declarado como eles apoiaram domingos eles apoiaram de domingos eles incentivaram a falar para matar o presidente todo dia na papel gente de madame cibi gente apoiante de Sissoko cibi não é ignora guerra guerra matança não é ignorar matança alguém pedi pode já para entrar e pode desistir vou para entrar d'alte minha irmã não é adicionado vou para entrar d'alte da sua opinião depois da continua agora ignora guinenses não 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 pensa na guiné não para pensa no partido político guinenses guinenses não não compro na terra guiné rico nunca precisa de guerra com outro é nega é nega vou pedido vou entrar não 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 busca matança não busca matança na guiné biçal de forma clara não ignorar não fica na fala jovem vou tomar cuidado guiné na na terra vou tomar cuidado jovem vou tomar cuidado guiné ignorar pensa como está vivendo em todo chame como sabe na rede social tem alguém que pede para tentar adicionar está só está só quem quer adicionar este é bom não adicionar olha não ignora problemas não encaminhar país não tenha nenhuma situação em que coisas estão no conflito meu irmão é como é Francisco como está como está em que está na luta né dia agora se me moveu na luta dia a dia para ainda tem nada só para falar obrigado obrigado para paciência na lembrança porque é mais do que ensina e lembrança porque ninguém pode esquecer que bom maneira que moral como cidadão é impossível falar na nossa geração de anos 60 e tal para 70 para 80 e difícil falar como Guinness Camaduro que até fin tudo para caramba portanto dispensa falar obrigado não só a mim no nome de todos guineenses que realmente têm noção de que aqui nação que pátria que aqui valores de ser humano portanto antes de não ter nomes antes de ser vos estudo eu falo obrigado agora gostava de tentar ajudar na evoluta às vezes até falo como às vezes o tempo permitindo de como não estou seguindo muito bem na maneira humilde de transmitir mensagem de cordas jovens de oriental enfim dispensa conversa por agora botei morose no bil na fala de pronto é para cinco meio um conteúdo disperso em relação a problemática de guinabissão vinda de tropas de 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 cdau em relação a popularidade populismo de certos ativistas dito ativistas na questão de incentivar o mal estar na metade de nós guineenses né portanto mais ou menos assim coisas que ele apanha nunca se está dentro do assunto né e gostar gostar porque é um dia de não até ignora coisas que não é como a 25 ensino problemas está relacionado com a tropa senegal em que gintis não comenta e não tenta desviar a atenção de gintis o que ela já vem faz bom a mim na tudo morança na tudo colegagem e tem um momento onde é botar arranha em outro portanto gint entende como momentos de tensão que por existir entre dois amigos e mais pessoas que tudo passa mas eu vi frequência toda hora garanta sabia entre filma falam se o bocana dá com outro bol isso é num pé agora se de facto a minha tem uma guineança e fala minha minha guineança da punha cabeça mas só da punha cabeça porque tem um bocadinho de uma quintal dentro do quintal como na facel cantero ou na facel perica na bolanha e tem hora que levantar e tem que apanhar o salgado portanto a nossa guineança não tem que separar guineança de boa vontade de boas ideias que guineança quando fala em sum sum tem guineança sum sum que vale pena não começar a mostrar minha essa minha essa minha mas isso não tem que entender a verdade o que é que carece na guineança de valores moral que tem agora assim nunca se distingue mão direita nem mão esquerda o que é gravada e face e visto fato carro mas dentro da cabeça assim nada e tem gente que falou em irmão francisco que é cacole miolo fica lei pera fica caco limpo porque se miolo está eu não não se me ponteiro que somos alguém dentro que grupo tem totos mas o que me corre é para quilômetros agora mas tem que alerta mas estou nem ligue lá portanto inteligência que é junto com direção ou capacidade e tem inteligência obviamente do aparelho cuidado porque tudo mais que o Vasco coloca pode ser inteligência do aparelho que agora esperteza é outra coisa também de descontornar até falei gajo esperto de contornar obstáculos inteligência não aparelho daquela e por isso não cabe entender como se guineano tenta perceber se não vai de animais carnêlicos que mais ele fica atrás não é caminho que tem e posição de cada um está agora se não tem posição a não de guineano nunca tenta ficar na metade nem trás não mistura isso adiante nem que outro está largo acima que eu que pode por isso é barrar esse que não é que tem que ter sequência porque exemplo de vida não está negado meu irmão francisco eu compro uma casa para que dou mistura e não fica riva o cara não tem na casa é não cai não não tem de fazer casa o cara quer é fácil não tem de fazer casa o cara tem cada um tem se ver tem posição essa posição é o ponto de referência em relação a outro para não poder adiantar agora se o nega deixa entende como a mim nunca por estar ali ao mesmo tempo impossível não tem que dar oportunidade é só por dar que respeito tem que tem disciplina primeiro ponto disciplina humildade tem que ser humilde então tem tudo que além de uma família está na sociedade não tem valor moral que tem em guiné como bom por não não volante não tem guiador como é você não 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 então nunca não é uma barca agora se não não é uma barca acidente se não é uma barca nunca pode não 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 tem código social o que tem na sociedade tem que que tem existir familiar na tudo domínio quando vai político ou na qualquer sociedade tem que ter regras para resolver regras e confusão é que não é realidade guinense é verdade guinense guinense quer seguir política ninguém política para admirar ninguém e que tem profissão que tem nada qualquer ser político tem que levar com política valores 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 tem que matar humildade qualquer político que tem valor que tem humildade que serve na vida de CDA o que diz e sequência de indisciplina e sequência de indisciplina não problemas e sequência indisciplina porque nunca lembra como a eleição além de guerra e libertação além de excessivos tropeços democracia agora prestados injustamente sem explicação nítida agora não explicação e tem man que não matem a missa de 66 nem não 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 É verdade, é barbaridade a nível social e falta de moral. Sempre em Guiné, são uma bocácia. Não é ninguém que toma Guiné, são uma essa caça. Entra nesse tumultão porque tem esse interesse. É que toma conta coletiva, a nós. Quem está falando a nós, que é que é justo, mas quem está falando a mim? É verdade. Ele é que é justo, é barrado. Por quê? Guiné-Bissau, não estou falando mosaico. Isso é uma hora que fala cúmulo de bagueira. Não é que não faz mel. Assim, Guiné está. Mas que repartição de cúmulo de bagueira? O que é que está falando? É com mel, é com sabor, está falando. Mas é com uma bagueira só, é fácil. É tudo, é barrado. É por isso que a nós não temos que... Guiné sabe, nós não temos que... Pois não são, não temos que comprar, não temos que respeitar. Primeiro que você é uma sociedade, respeito. Mesmo na casa, a família tem que respeitar. Tem que ter disciplina. Sem disciplina, não é cá por baixo. Disciplina, primeiro, custa. Respeitar, não, o pecador, o companheiro, a oportunidade, se direito, o cima, não é que ele vai acabar, não é que ele comece. Agora, na Guiné-Bissau, não é que tudo guia em negócio, aquilo não são. Confusão. Então, isso que eu põe com que, e o que a gente aproveita, meu irmão, é estar na barragem, assim, virar carta, barriga de carta. Não está falando, cuidado, como virar barriga de carta. É não virar carta, não é de goberta. É que é possível, meu irmão. Só o cuca está direito e barrado. É que é possível, meu irmão. Agora, se não, não é tão disciplina. Como é que guintas na beleza, para o mango, porque está na balaia, para dar a natura os mangos? Por que é que a Guiné-Bissau só faz parte da equação ocidental? Porque tem muitos países. Ora, a Guiné-Bissau estabiliza aqui, para isso tudo na panhar. É claro, eu tenho que estar preocupado, barrado. É na panhar. É na panhar. Aquilo aqui, preocupação, ninguém se tenta, aborta. É situações que eu não vim onde há. Quando nós, hoje, nem vim pouco, pouco. Mas que nem que merecesse tumultar, amor. Não. É que merecesse tumultar, amor. Agora, a mim, ninguém que nem falam assim, mas é do peixe, fica a mim. A mim, como se não, Jack, Babacarinto, Facilio Carinto, Babogo, Forba, não sei que tempo, não estava aí, bolando de campanha, esse capo, um caciqueiro. A mim, é Jack, sempre. Ninguém que nem falam, como é, e ser do peixe, é ser o mais do que mim. Eu não tenho conto uma verdade. Peixe, é letra. Peixe de onde? De peixe. Uma peixe de osso. Então, muito cuidado. E que tudo, é que cabale lá. Uma manga dessa, toma aqui, coro, se uma lobo, aqui toma coro, carneira, e cobre. E precisa fazer estruturação dentro do peixe. de peixe, que raiz negativo. Peixe, por isso, como é, isso é uma mãe, que pode tantos filhos. Nunca apontou, nunca apontou, o filho toma liberdade, se chega à altura. É gata. Nunca apontou ele. Agora, peixe de capo, tem uma âncora, tudo, gente tem que engatar, porque, fica possível. Não. Eu tenho que fazer diferença. Agora, gente que não entra na peixe, esse negócio, que não fala claqueiro, e cada peixe, é na contrária, aqueles claqueiros. Agora, mas, um líder, soca por ser, do cabeça do turguente. Fruto de destruição, de desorganização, de indisciplina, de malcriação, de turma, que é possível. Que é tudo. Pera, ele não é tudo. E pronto, pensa como é, guinte tem que ter um conceito, dieta más, e cata junto. A ósse de mim, a manhã de boa, é a mão da manhã, é assim. Agora, tudo é a missão de boa, que é possível, que é por baixo. Agora, a mim, acho justo, vindo de CDO, para as homens falam assim, porque se a gente não é pessoa se estabiliza, que os partos não apanharam. Olha, é que a gente quer fazer claro, como é, é que a gente vai analisar, é que a gente tem carros vazios. Mas quando a gente tem na área social, a gente está me servindo para mim, a gente fala, a mim, quem que eu consigo, ou se eu leve isso na própria, porque a mim, não está a pior com isso. E a mim, não tem nenhum trabalho, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim. Não tem nenhum porfim. Portanto, não tem nenhum porfim, mas a gente tem que me sentir, para que a gente não faça costura, para não ter bainha, para não cozinhar na própria, para não ter máquina, não cozinhar, porque a bainha está descolzado. Para não cozinhar unidade, para não dar uma forma real. e o Fernando, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim, não tem nenhum porfim. eu acho que uma, essa é besteira, se não tem nem, para deixar, O intervenção foi muito, muito, muito certíssimo. eu acho que uma, eu acho que uma, eu acho que uma, eu acho que uma, eu não sei de compreender, como a, desta mansa, desta mansa que está junto, e por isso que amanhã tem, irmão da manhã tem, ouçam por aí, cá farta, nunca comecia, amanhã nascia, e assim você está certo, eu tenho que seguir a sofrer, se não você está sofrendo, não vai? Portanto, eu muito obrigado, por o trabalho, muito, muito obrigado, como cumprimento, e quem caiu papel, para você, eu não me chego maluco, Nunca tem nada especial Um abraço para você tudo Muito, muito obrigado Obrigado pela atenção Obrigado, tchau Ok Vou obter o que é que o irmão fala Está certíssimo Naquilo que fala E toma atenção A nós não temos uma coisa que nós temos que entender Irmandade Não tem que pegar Mesmo da verdade Que não pega para brincar Oportunidades Que não Tenta lutar para ele Ora, o que é que o irmão tem o tempo? És meu irmão E avisa-me direito Bom, tem essa mensagem Por favor E fala mais E dá exemplos Casa Duvens Porque se não Casa, o que não tiver Fazer casa E dá manga de exemplos E resumir tudo Com isso E resumir tudo Ler até porque E chega tempo Já não Para não põe música Ou para não sair Para não põe música Ou para não sair Para não põe música Ou para não sair Para eu explicar tudo Claríssimo Claríssimo E explicar de forma clara E explicar de forma clara E simples E resumir Guilherme Guilherme Se não Não tenta Guerre com o outro Talvez Como Aquele carneiro Que está lá diante Exemplo Que é No irmão Aquele carneiro Que está lá diante É cabalho Amigo Que tem que Estar lá diante Se não Fazer Isso que não Acontece com nós Estevam Malu Explicar de forma Clara E por isso Não fala E cabalho E tirar uma conversa Dura na boca E tirar uma conversa Dura na boca E resumir Coisas De forma Muito simples Pequenino Guilherme Não pensa Não ajuda Um outro Não une Não compre Guilherme 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 Não pobre Não os pecadores Que pobre Guilherme 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 Não tem mar Para explorar Não tem rios De água doce Para explorar Não tem chuba Não tem bolanhas Para trabalhar Se leste Que tem bolanhas E só gente De leste Vai dar muda Para buscar bolanhas No outro lado No sul E ter Chegano Para cada Quem tem Esse Calpe E labra Que Que Nuna Guilherme Para Não Precisa Deste Não Lugar De Governar País Tudo Partido Político Que Ganha Eleção Ao mesmo Tempo Não Dijesse Esse Que Não Armando Explicando Tudo Direito Não Alguém Da Pedir Para Onde Xal Entra Sai Sai Perdoe Sai Ele Sai Assim E Se A Boca Pedir Pedir Mas Pedir Mas Não Podem fazer Confusão Entre A Boca Com Qualquer Outra Alguém Tire Mas Então Não Poder Olha Essas Coisas De Falar Com Senegalese Senegalese Criando Problemas Como Consegui Não Consegui Ainda O que Que Põe CDL Gana Manda Forças Para Outro País Mas Que Que Lá E Se Não Camisa Para CDL Vem Para Guiné E Que Preciso Não Como Senegalese Esquina B Como Senegalese Esquina B Como Não Garantindo Senegalese Esquina Vem Tomando País Se Socorro Vem Tomando País Senegalese Para Roubar Não Riqueza Que Que Manda Notar Papês Colado Cus Esca Notícia No Problema E Notícia O Problema O Cus São Que Pan Terminar Com Com Questão Des Assunto Porque É Tudo Que Se É Guiné Se Então Me Se Alerta Guiné Se É Muito Importante E Assim Guiné Se Não Presta Atenção Na Gente Que Está Na Rede Social Nunca Fala Pega Papia Conversas Que Está Papiado Em Relação Ao Presidente De República Nunca Fala Ninguém Para Crítica Presidente Nunca Fala Ninguém Para Atacar Presidente Que Alguém Não Pede Mas Nunca Fala Ninguém Para Crítica Presidente Nunca Fala Ninguém Para Atacar Presidente Não Fala De Manera Que Não Está Papia Orientações Que Não Dá Militares Críticas Que Não Fazem E Está Vai Em No Sentido De Falar Gente Para Com Para Acabar Com Presidente Para Dar Golpe Para Tirá Dir Isso Para Tirar Presidente Não Não Respeito A Democracia Ora Como Não Fala Para Matar Presidente Que Que Buna Fala Buna Pedir Guinesis Guerra Buna Pedir Irmãos Guerra Que A Boa Que Está Falando Para Tirar Sissokó A Ponta Pé Para Dar Que Tapona Que Utna Fala Para Matar Sissokó Tene Família Tene Família Tene Gente Que Goste Dele Tene Gente Que Goste Dele Que Dene Que Dene De De Guerra Guerra Como Não Pude Tene País Na Paz Pude Esse Can Prejudicar Juventude Guinness E Então Porquê Que Não Insiste Que É Escusagem Continua Na Adicional Na Adicional Mas Dube Dube Lá Naquele Na Pedido Ok Vou Conseguir Entrar Ok Nermão Pode Papier Guinness Vou Dar Eles Bo Opinião Boa Noite Nermão Boa Noite Aham Muito Obrigado Vou Dar A Oportunidade Para Entrar Na Boa E Tem Problema A Nostura Que Lançam Sempre Sempre Quando Está Na Casa Ou De Noite Sempre Me Te 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 Obrigado É É É Uma Cusa Só Que Me Se Vai A Pedir Guinness Também Nenha Ponte De Viça Ali Na Ilha De Sal No Cabo Verde É Muito Proconyente O Sistema De Guinness Como Que Guinness Comporta Ali Proprio Com Se A Companheiro Ali Sobretudo Na Política O Nenha Lina Cabo Verde Pensa Li País Africano Suma De Guiné Bissau Bessa Dindi Guinness Que Vivo Dindi Que Vivo Dali A 14 Ano Pensa Como Alguns Têm A Mentalidade De Cabo De Ano Para Copiar não do que uma nota copia cabrinha não é manos não e aquilo a não copia maneira que até vivi maneira que até vivi de seleção maneira que até vivi entre segura nação ali no cabelo verde dia que resultado contado dia que resultado de leção contado é para de atar falando que ganha e lá que todo mundo para de fazer política lá de todo mundo ninguém fala mais de que leção é na pera mais próximo leção certo mano guinense juro um dia também tem um dinheiro muito fácil ele entra é boi pulou a boquinha cada ano falando como a bomba direção agregada tiros bazookas outro na palestina tem que ser assim e tem que matar que presente e tem que tirar a bolinha na guerra a bolinha a bomba mas guinense que na própria mas sim guinense propriamente um dos copos minha família próprio ali manda que lhe acompanha o leste que aqui na verdade é civil certo agora não falaram com o país na guerra na manifestação bonapá laquilo outro dente com a tico guarda na soldade que tá falando assim Vai ter que atacar o presidente, não vai ter que tirar o nosso país. Você não está entendendo o meu amigo, a minha família, a minha família, eu não estou entendendo o pico lateral. Você não está entendendo que eu estava tentando de fazer uma guerra com o estado, que eu estava contente com isso e que eu estava a minha presidente. Você não está entendendo o presidente? é não fica aqui dia muito triste sobretudo com a população de Guiné-Bissau e que tudo, a maioria Guiné-Bissau tem a desqueles que estão aqui tem a desqueles que estão aqui tem a desqueles que estão aqui, tem a desqueles que estão aqui politica, lhe todo dia politica, lhe contrapartida e política lhe contrapartida com o restaurante e política na causa do trabalho e política lhe na cabra vera dia que ele é soncava, a mim que na zura lhe lhe que está vivendo o líder sen primo-presidente houve talkede que ela colocou na cabra dizem o que é que é? Lhe soncava se vê groupe que ele departure Naram Naram E já não vai parar. Mas se torne a uma situação melhor e vai. Aqui no final. Você tem a passagem daública no roteiro decommerce. O que é isso aqui? Não! Não é que tem um problema. Você vive de cidad like Cidad disso? Algumas de cidad. Será que você está aqui para o Europa? Ou se está em outro lugar, ele está começando aquelas as realidades? a gente tem que ver isso, é necessário dizer a guerra, um ou outro não faz vídeo, sim, a gente não sabe como o golpe não tem, não, a gente não matou, não, ele não liga, ele não fala assim, não, ele não fala outro corteiro para ajudar naquele golpe, está na Nundê, é maioria gente que conta mentida assim, é maioria gente que conta mentida assim, maioria deles que você vai fazer de qualquer maneira, maioria, outro faz vídeo eles não falaram que eles mayores vão já raison de quem fosse machacff. Eles vão comer tudo atrás, atrás nós paredes, eles vão me eliminar tudo, outros falaram, eles não são mais burgues de ali e os ats vasco machac errado, o que eles chamam dechat? O que é? ForExam as pessoas esquecerem que vão vão se slices, se alguém quer morte, se Kay9 Kos 15 este quer o здоровbo e as pessoas farão 200 milhas, sim, sim, IC. se troca de presidente de golpes estarem na new país do mundo na democracia existe na democracia e cabal a minha conta com a patrícia fula ali um pouco de tempo o nome ele falou como é nesse milhão de gente que morreu basta que é treci soco ele concorda com o clara também tem sentimento para a guinébica porque o que é uma guinébica é cacifical que realidade de é só conta minha vida a mim que lata daquilo orgulho tá dentro de uma sobretudo guinésina para o maná ele contente com a mané que colpista na data na Guiné-Bissau a mené se qualquer fissé do presidente nisso senegalese que vim ser presidente de Guiné-Bissau se fala assim que na presidência e fala do cnf a ganha na leção zúr um canadinho daquilo golpista e fadigora da boa família Guiné-Bissau a família que sentimento que é daquilo que tá se animais derriba ele vai mais ele vai mais de forma não é que não ouvir ali e vou apresentar na sessão comandava batalha gente a pouco não que Alguém está pensando assim, você só vai inventar golpes em estado. Um minuto, você só vai inventar golpes em estado. Ele não vai pulirar, não é que tirou um atirado. Não, não, pera. Guerra como assim, tiro como assim, é contente, é uma festeja. Só que ela mora e inventa outra coisa diferente. Porque ela continua. Se ela mora, vai. É claro que ela inventa golpes. Mas se ela mora, ela fala que ela inventa. Não, outros falam. Quem matou a inimigo de Sissoko, que não vai matar. Mas não sei como a gente pensa em um próprio. Como é isso? Agora, Sissoko é o presidente da República. Sissoko é que tem a via de golpes em estado. Não, não. Quem é que ele diz que Sissoko é que ele mora e 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 mora. Quem é que ele se manda para comunidade internacional? Dinti, como é que a gente pensa, Pró? Quem puder ganhar para aqui? Para vir ser do presidente. Ali, Sissoko é o seu da presidente. Que lá, bosta, outra coisa que não me preocupa, é que eu passei do presidente. Isso é do dia presidente. Quem é que ele mais me preocupa mais? Para fazer golpes em estado, mas para vir falar com Manaus? Talvez... Quem é que Sissoko é o seu da presidente da República? Não, não. é muito triste e sobretudo guinense estava com a conversão de cada um com a direita governado naika e cabardari santa não poder na eleva militar ok a vontade de ter uma morte que patria não dá uma coisa de nem mais para ver como a outra que ser presidente dia mais um presidente ser presidente que é porque eu não vou falar mas para isso para operar hora que cinco anos liga não há decisão que eu faço nada não tá voltando no outro ali claro se alguém dá um golpe de estado ali se no caso é fazer um golpe de estado aqui que o golpe firma é que o presidente que ela também não dá um golpe mas calar com a minha cabeça de gol para lá e a minha irmã calando o nome desse pedido para para pensar no corpo estado para parece se eles vão acabar no cara mais uma pera da hora que o que você diga mas tudo dia assim que tinha conta mentira tudo dia Obrigado. É óbvio, é óbvio. É marca que se faz na Brussela, em Cacifina Núdia, quem que cuide eles? É pensa como a comunidade internacional, é que se vê o que tem na Guiné-Bissau, é que se vê a realidade da Guiné-Bissau. É marca que se faz na Portugal, na Roçambulgo, em Cacifina Núdia, qual que ser o resultado? Nós estamos bem, temos um jornal, o jornal internacional, para falar com a Guiné-Bissau, Marca Sobri de Fils... Como eu sou? Como eu sou? A gente vai parar, não vai parar. A gente vai para fazer isso, mas não vai parar quando você comeu aqui. Se não vira comigo, a gente vai fazer isso aqui. Como eu não, alguém vai para a cidade. É isso noپna. Não vou fazer isso. Quando você ta ativinha, você vai contra ele quando a saco. Se não tiver problema do que ele nasce. Mas um povo que ele estiver no estado, só que ele dar uma sangue. Os homens são não pudes. Muito obrigado. Um momento que o povo quer ter que fazer isso. Tu estás fazendo isso mesmo? Olha, olha para a família! O nosso pai diz-se, olha para a família? Continua para levar tudo o senhoras e正as? Você pensa que aqui está? Não tem nenhum empresário que tenha dinheiro mais de 10 anos e não falam como assim, que tenha estabilidade, que não vai trabalhar com ele na Guiné-Bissau, que lá tanto gente que não vai entregar. Não, não, não. Espera. É agora que ele conta. Não. Para quem aprende como analisar para investir, não perder investimento. Quem que consiga na ilha de Salle, quem que vive na Santa Maria, quem que consiga direto. Eu tenho a oportunidade de levar empresários na Guiné-Bissau para entrar em um dos filhos de Guiné-Bissau. Mas que golpe de estado, quem empresário vai convencer que vai ver se o dinheiro tem? Não. É. que ganha vai que ganha vai a minha pesada com a gente que sei esse que eu falei com uma escola é dia e na conta conta mentira na rede social aqui na legadio a você podia o que está pensando mais para o país porque nada no nome do país porra o investimento a nós tudo a nós tudo cada quinta na maneira de contribuir na Guiné-Bissau se é da comissão a boca-se lá não tem uma maneira que eu não faço também para contribuir desenvolvimento de Guiné-Bissau a menina não tem que ter dinheiro sem levar o dinheiro e vai abrir essa empresa lá tanto Guiné-Bissau que não vai me regalar manga deles é uma rádio e não contribui para desenvolver que país é uma novata para esse tempo a ser da nossa Guiné-Bissau para o marmo para o discurso é uma coisa de guerra para quando eu lembro a nossa coisa de guerra do que estava obrigado para Guiné-Bissau que ela nascer cabeça nascer mente e o arraio esse que me se vai dar para o dinheiro muito obrigado muito obrigado muito obrigado Guiné-Bissau viu ok 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 tchau 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 e aí e E aí E aí E aí E aí e Afonso e está se uma uma boca e pedindo na em adicional e se você botar entra lá obrigado irmão vou 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 contar coisas que você viu como a guinésis precisava do pobre. Não perde oportunidades. Se não põe paz, Guiné-Bissau não desenvolve rápido, muito rápido, que vai pequenino. Investidores não estão na corrida para vir para Guiné. Ai, Deus. O que é que não tem na cabeça que não pode tirar? O que é que não tem na cabeça que não incentiva gente? Não, mas essas coisas tudo. E políticos? Essas que não dão para a bolsa. E políticos? O problema é de políticos, porque se políticos aceitam o resultado eleitoral, se mantigo os políticos na Guiné-Bissau estão fazendo, como estão fazendo? E põe a eleição, depois aceitam, depois aceitam, não é bem, põe a eleição e bem aceitam. Não tem que fazer isso. Vou põe a eleição, boneca. Cria ódio, cria problemas. E aquele alguém que me tenta adicionar por aí entra. É que eu consegui. Boneca cria problemas. Isso é claro. Se a bobo nega o resultado eleitoral, vou vai todo o possível com uma gosta e a outra saída que tem. Para. Deixa o país para ir para. Se vou continuar bloqueando o país, o que é que vou fazer? Pura e simplesmente. A gente está pensando como a gente está na contra domingos. É que as guinenses não para. Não para. Não concentra. Se alguém não criticar problemas de reguza de eleição, que te ensinou e que te ensinou na confusão. Nunca tem nada a ver com domingos. Se domingos que ganham, outros dentes negam. Não há papias mesmo. A coisa que não há papias ali. Vou procurar entender dentes. É que todos dentes que estão na rede social para criar problemas. Não. Outros dentes estão ali na rede social para ajudar. Guinenses, não entende. Não para. Não compre terra. Terra rica. Não. Não precisa de mundo para entrar dinheiro na guinense para ajudar jovens, para ter trabalho, para viver direito. O que é que o irmão falou é verdade. É que não se vi para esse. Esse, porque eu preciso sair de dinheiro para conseguir comer? Investidores. É que não se está na guinense. Gente que tem dinheiro para investir, para dar dinheiro de trabalho, é que não se está na guinense. dinheiro agora, mas é fértil para investimento. É que é preferível investir lá na Senegal. Em vez de investir na guinense. Em vez de investir na guinense. Um país que ainda é virgem para investimento. E por aí investir na Senegal. Em vez de investir na guinense. Ou na guinense ou na cri. Sabia de quê? Não miste guerra. Não há uma guerra. Não preferir a guerra com outro. Não ganha de outra oportunidade. Não dá outras oportunidades. Quem que tiver de poder, não deixa lá. Não atirar, não levanta o país atrás. Vou conseguir avaliar as consequências desse golpe, dessa tentativa de golpe? É na pesa. Próximos anos, 10 governos podem ser terríveis. Não conseguem ainda. Se o mundo não continuar, confia para continuar a ajudar. Ex-governo. Não pera. Para não me engano, eu quero que as consequências. Alguém pode pensar, nunca fala ainda de golpe. Como é que é golpe? Cedo, para quem que faz golpe. Que é que manda aí cedo assim. Que é que... É isto de blá blá. O golpe fazido. É que assim? Ok. Calga o problema agora. E tem alguém que escreve ali como... É que é subido. Para quem que mata. Quem que é que manda. Gente que está fora. É que outro muro fora. É que a muro dentro. É que é que ela não interessa. Que é que não interessa guinenses. É que ela... É que não adianta nada. Que guinenses morrem já. O golpe fazido já. O mundo sempre já com um golpe dado na Guiné-Bissau. E rebanta Guiné-Bissau atrás. Sim. O que agora eu vou fazer? O mundo queria confusão. Outra confusão. Mas... Foi o golpe dado já na Guiné-Bissau. Não deixa golpe. Não pensa para frente. Não segue para frente. O mundo confia em nós. Não segue para frente. É confiar. Não segue para frente. É confiar. Siga para frente. Não... Que... Problemas mais. Para quê? Não para. Siga para frente. O mundo queria mais confusão de quem que é matado. Quem que é matado. Golpe inventado. Golpe que é inventado. Fazido golpe. Gente de droga que fazem golpe. Gente de droga que tenta invadir. Militares que tenta fazer. Militares que calar. Militares que senta. Senta lá. A revolução que não é fazido. Que... Não perde tempo com esse. Esses que não ajudaram nada. Que... Para quê? Não levantaram. Não levantaram atrás. Goste para seguir para frente. Para alcançar a cabeça. Não vai. Como país. Uma nação. Goste de agora para... É. O quê? O quê? Não tem? Não é aprender. Que é matado. Não é. Não é aprender ainda. Não é continuar na guerra. O quê? Não tem uma opinião. Que não ajuda. Na base de unidade. Caral. O quê? não existe faz que é ele que não toma no guiné cereal que 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 não é bem ela te ensina problema cerealga livre vai guiné por aqui mali e acabar mali que vai guiné por aqui mali que o guiné quando eu falei da miste cereal mas é cerca cereal a nono livre cerca cereal é estudo e cana resolvido nada não não perde tempo o único coisa que eu não posso fazer gosto a partir da hora e pensa para diante deixa ódio lê não deixa ódio lê não passa não pisa ódio não siga para frente não põe a raiva não põe o bar de pé não siga para frente quem que que pensava na democracia para põe a democracia diante e pensa põe o golpe de estado diante põe a democracia põe diante põe o golpe de estado e massa e de chale quem que não pensava na mata se soco bom não pensava se soco para o tapona suma intelecto grandes intelectuais que na fala que ela não obteria painha que lá porque ele tem esse pensamento suço põe o barbo pebo massa põe a pensamento limpo põe na boca cabeça no sigo para frente só esse se você tá pensa para a juventude só no partido político como tá pensa nela e diga ora pensa põe a juventude põe na mente põe o panha do partido político põe bar de pé bom mas a massa porque o partido político e conjunto de gente que forma aquele instituição que chama partido político eles e tem gente que não pensa direito para guiné aqueles que não pensa mal então partido político de já lhe traz vou põe a democracia vou põe diante esse que não ajudam gente que não perdem não continuando a pedir deus para deus dê-los um bom canto na glória não deixa não sofrer não siga para frente e não pede ser família para sofrer não siga para frente e senão se a nós tudo não decide fazer e não pensa em caminhar gos gos tudo a nós tudo e cá tem como a boi de lado a ou B ou C não 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 a nós tudo para não focar na pensa para não deixar tudo para trás para não seguir para frente daqui a dois três quatro anos mundo não começou a confiar na nossa você viu quando o mundo não poder investidor não começa a confiar na nossa na possibilidade de ganhar bem para guiné investidores investidores se o mês que irmão começando a falar negócio você vê quando a partir de quando a partir da próxima eleição e depois de não fazer eleição mundo na outra como agora não faz eleição o mundo na sua conta gente que na papel na rede social na queria confusão na meter dinheiro no companheiro na meter religiões contra um outro sei que sei que ela tem se não aprende lição lhe se não se não aprende a conhece que as matanças ali porque eu nunca aprendi nada que eu quero 98 se não aprendi que esse filho de gente que pere vida gosta não muda não siga para frente não para com o ódio com ódio não para com confusão não para o papel mal na rede social não fazer eleição direito depois da eleição que eles que pere cena reclama e reclama direito e respeita regras de reclamação e reclama na mesa hora que ouviu uma coisa que gasto direito e reclama ele vai nascer CNE CNE resolver se CNE regional que conseguiu resolver é tisir para CNE Nacional que eles resolvem que o problema tudo gente entende um outro direito é da outra mão não vai se não chega concorda não vai para Supremo Tribunal Supremo Tribunal responde a tempo Supremo Tribunal da resposta a quem tem da resposta favorável a quem vive responde favorável não acaba eleição termina lá não vai para não impulsar do governo que não manda aqueles que não manda nunca está na guerra mundo não começou a confiar em nós pouco a pouco investidores hora que confia como realmente não eu decidi pois não mão é na bem mas e por ser daqui a 10 15 20 anos é que a culpa de ninguém e não culpa a nós tudo não tem que assumir nem não assumir na culpa não pensa na melhor maneira agora este bata canta bata canta para joelha para canta para mostrar mundo do como a Guiné-Bissau miste paz a Guiné-Bissau tem paz para o mundo para nações unidas bem durando para pôr no paz que é a não nunca tem capacidade de pôr paz na Guiné-Bissau na nações unidas que tem pôr paz na Guiné-Bissau na nações unidas que a pôr ali é que não obriga não pensa de maneira diferente nações unidas que a pôr no pôr no pano pensa para não júbina não filhos na juventude que precisar de trabalho nações unidas capa do pôr no pano para guerra que não para o ódio é que a pôr nações unidas e que liga trabalho nações unidas e não é coisa de de canta para pedir socorro que para falar na fronta bofronta dite na pide guerra dite na forma para matar presidente de república boca saiba bocanta gente vai falar presidente tem que matar o presidente tem que fazer o que canta bem bocanta esse que vou na juventude o órgão bem bocanta vou falar vou na falar presidente e saldador do poder canta canta faze música a mim tá bem ali na rede social na canta na papia na despapeia na papia na despapeia na papia na despapeia na toma juventude guineza atenção juventude guineza cuidado eu não quero na vossa a mim na papia a bocinta na portugal vou na comer sabe a vossa ingressos vou na viver direito vou na viver sabe na portugal vou sentar na bocala o dito se morre bobin para mim canta para falar nações unidas para ajudar vossa que nações unidas não arrebantar aquele gente que morre não então para que botar cala a vossa vou índio lá na portugal vou índio lá com o dito se está na rede social botar se calhar a vossa que não canta lá a vossa apoiando ele que tinha esquina que não fala para matar se soco boca saiba com uma bonitíssima tança eu vou sentar bocala vou não apoia eles vou não falei bravo bravo talvez a vossa que tá na vossa que estava lá na 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 televisão de portugal vou não canta vou não que vou botar falar bravos aqui gente que na cova mal aquele guerra aquele período de guerra vou na etnias na pedir etnias guerra não não desculpa políticos de um lado é na pedir para matar o outro que que o outro parte botou a velho todo dia bocana toma nações unidas bocana toma união europeia para bem juda bota pera toque gente se morre bocana canta se calhar a música vou cantar bocana cantar bocana pera para gente perecer vida bocana cantar não acaba não calante a gente esquina por um dia para gente bem massa que no outro tem 20 massacres na guinevisão bocana 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 pepá alguém para assim em democracia não só mandar sem parlamento porque são representantes de povo que tu conheces e o único eu conheci ele desde luta mas nas matas de morrer que estava lá que estava na luta na matas que eles acusaram que é isso que eu sou de luta na mata disse em irmão clé de luta armada, libertação nacional, nada luta armada, acabava já dizendo agora não fala, não põe paz, não une não para com guerra, bom, tuja investidores entra aqui, né, aquilo é que não falado, que leite investidores, que leite, investidores que não chegam dentro da Guiné, senão que põe paz senão que entendem outro, entendem outro e de como, que eles queriam mandar já, não deixe eles lá bom, mara coração, pra gente, Guinéz não mara coração não deixa aqui, gente, que está já lá, põe manda se que assim, guerra, que lona declara democracia, aquilo é que democracia fala, que gente tem que mandar, leite é tudo, alguém de Guinéz, só põe ouvir, é juventude, p, a, i, c, c por favor, vou falar, gente, põe para, põe controla e isso, isso, que barra e isso, 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 nada mas que tem alguém, 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 que cleite, alguém, Mr. Coba, cleite vou parar, coba mal, lino, lino direto não, lino tem coba mal não, 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 não não coba ninguém, por favor não, não, que lê esse dia vou pôr e criticar, a mim critica cleite vou, como, 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 vou criticar, não critica muito, não vim, vou coba outro, mara, põe ele, que, uma coba alguém, como, não coja no próprio direito, o que é que vou escrever CDL, se boga misto pra CDL bem canopo, cinta papia, canopá, inventa como a senegalese, que não vai lá e, e, presidente, se isso, ou qualquer notícia, e CDL, e, e, tarra planil, não, canopai, que, que lá esse que não não fala, pra não cumprir, não canopai nesse, não canopai nesse, não canata papi esse, cleite esse que não não fala se houve várias tentativas de golpe que falhou, e na Guiné, houve alegado, alegada tentativa de golpe de 1985, parece que em 1986, e vários, cleite, é isso que vocês que passam, golpe de, de 1986, de de, 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 não deixa que lá cleite, não está na papia de paz, cria paz, paz que não miste, não nunca precisa de guerra, de, do golpe que passa, nunca precisa de história de nada que passa, gos, paz, apenas paz, esse paz, tem que passa, pra deixar, quem que ganha, pra ir manda, a hora que não vai pra próxima eleição, quem que ganha, não deixa a demanda, esse, esse que não desenvolve, guinei, e esse, esse que não põe investidores pra guinei, e cada guerra de 1986, e que a guerra de 98, e que o golpe que passa, golpes que falha, golpes, não, 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 esse golpe que, que dado, ah, ah, no dia 1, 10 anos, lhe, não dizque-se aqui, lá, se não quer dizque-se esse golpe lhe, não, não cobra um outro mal, toque outro eleição bem, toque eleição do outro desce-socobre mais, não continua no copo um outro mal, tá vai? Não dizque-se esse golpe lhe, não dizque-se, justiça pra fazer esse trabalho, e que que? Não segue pra frente, pra cá ninguém preocupa mais com o golpe que passa, e passa, já? e só não prevenir não garantir uma boa governação não mostrar o mundo do Coma não falha mais mas vou por dano não nos seguir para frente e tem que sair com paz o mundo que não confia em nós nunca mais não está na própria Bahia acabou de chegar vamos falar militares, acabou de chegar para entrar na companheira vou estar perdendo o controle de situação vamos falar, se não der como se a guerra no Guiné o país não vai bater não tem que ter consequências das golpes que falha não leva à Guiné-Bissau não tem pena de juventude guineense atenção se esse governo não tem dificuldades antes das próximas eleições eu não tenho golpes guineenses não sei é triste mas não pedi Deus para aqueles que morrem não continuam no papel que a gente prepara para não dar essa juventude guineense oportunidade dia pode ter comida para comer dia pode ter paz se não pedir de gente conta eu falei guineense sinta para o pera eu não digo um dia também no guineense não sabe para poder viver direito com os colegas guineense sinta para o pera um dia que a gente não sabe para o pera para o pera também direito são muitos colegas eu falo mais como um dia guinei na internet a voz que fala como guinei que tem paz guinei na internet a voz que fala guinei está bem de droga guinei na paz a voz que fala guinei na internet a voz que fala guinei está bem de droga isso é isso que eu não digo de dizer não para de falar guinei bem de droga não para de falar de drogas se droga espanhado não cala avião bem agora não tem direito de papel então não continue a papel não tem direito de papel não tem direito de coba não tem direito de falar para presidente tapona não tem direito de falar presidente tem que matar não tem direito de falar presidente autoproclamado não tem coba não tem que falar tudo é que assim não tem direito então não vai não vai não vai não é pedindo a gente para continuar arranjando confusão na Guiné? Não. Se vão misturar, continuam. Vou continuar. Mas tem coisa que não fala, bós. Próximas eleições, se o povo bem castiga a gente, acabou bem arranjando a confusão, mas se o povo guinense bem nega, vota num partido ao BOC, num deputado ao BOC, acabou bem arranjando a gente, de confusão, a gente não cria problemas. O povo não segue, bós. O povo nunca sabe o que a gente pensa. Vou colocar exemplo na Portugal. O que aconteceu lá? Vou aprender na lição. Quando eu vou tomar exemplo do Portugal, o povo aprende. Nunca precisa de contar o que passa lá, naquela lição. Vou aprender na lição. Porque o povo é difícil saber o que a gente pensa. Vou poder estar na exibilê para falar, bô, não matar o presidente pensando que o povo não vem votar na BOC. É por mim nega a votar na BOC. É que assim, cuidado. Se o povo quer bem votar na BOC, acabou bem arranjando a confusão, mas juventude do P.I.G.C., vou tomar cuidado. Se o povo quer bem ter voto, vou sofrer. Acabou bem, acabou bem arranjando a confusão no país. porque os políticos que estão na rede social não incentivam o ódio. Não criam problemas. Tchau, gente. Obrigado para tudo que eles que seguem. Deus, Pai, abençoa a Guiné-Bissau. Glória eterna para aqueles que perdem a vida. Obrigado, não combatentes. Obrigado, Forças de Segurança. Obrigado, guineenses. Famílias que perdem os agentes, vou sofrer. E país que não tem. E políticos que não tem. E rede social que não tem. E programa de televisão sociopolítico que não tem. Canais, aliás. Canais que não tem. E sociopolíticos. Políticos. Vou sofrer. E doutores que não tem. Doutores que estão a falar. Eles e doutores. É na Coba mal. E que elas que não tem. Vou sofrer. Vou sofrer o povo guineense. E rádios que não tem. Rádio que vou estar sentindo. Gente na Coba é não insulta altos governantes do país. E que é rádios que não tem. E juventude que não tem. Que está acreditando em gente que não conta mentira. O povo guineense. Vou sofrer. Imigrantes que não tem. Imigrantes que não tem. Que está apoiando gente. Se não incentiva gente para ir a Coba mal. Para pedir para matar satélite no país. Imigrantes que não tem. Não sofre. E diáspora que não tem. Diáspora de África. Está para a pessoa de política. Orgãs de papel de política. É o pedi palma de morro. É o contente. É o pedi golpes. É o pedi turcoza. E diáspora que não tem. Está banca de que não tem. Que é a voz que conseguiu descobrir que o partido político que não criou problemas. E está banca de que não tem. E praça de bisão que não tem. A gente fica conseguiu descobrir que o partido político que é dívida votar nele pede para pôr paz na Guiné. É como agora. A gente de bisão é falar como eu votei em escola de vocês esclarecidos. Me suponta a vocês. Vou que aprendi lição com a eleição na Portugal. Portugueses hoje eu sinto como a gente não queria os problemas. É que a fuga vai para aquele outro lado. Vão que me meti na política de Portugal. Política portuguesa. Nunca gostei daquilo. Não. Política de Guiné-Bissau sim. Porque não tem problema. Portugal já tem problemas. Por isso o gato me tem me meti nesse problema. Não tem exemplo na democracia portuguesa. Porque não tem tio para aprender com eles. Vou lembrar não tem exemplo de Cavaco Silva hoje em tranca com o doutor Mário Mário Soares. Olha que ele me esteve volta para vir mandar na Portugal para a segunda vez. Doutor Mário Soares não busca confrontações Aníbal Cavaco Silva não fuge. Você pode ver o quê? Não repite mais. Doutor quem diz que está entendendo política? Doutor Aníbal Cavaco Silva se vê para entrar com com o Mário Soares e um ex-presidente e alguém muito respeitado para portugueses. Só entrar com outro ele irrita portugueses e ele está votando para Aníbal Cavaco Silva e ele está votando para Mário Soares. Por isso ele não fuge de guerra. Ele não fuge de confrontos. Como é que eleição depois da eleição como é que vem ficar? Mário Soares perde Aníbal Cavaco Silva ganha. Como é que ele anda e ganha? E usa a cabeça. 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 E tem um bom rapazinho rapazinho americano e português português americano. hoje eu não treinava eles. Hoje eu não comecei. Não. Aqui dos... Não. Três primeiros anos ainda treinava. Era um rapazinho de 14 anos. E também se papia português comigo porque nunca tem inglês. Desculpa. E também se papia comigo. Se português é só cabeça, cabeça, cabeça. Então tem da mágia, a mágia em inglês. Então por exemplo se português que também tem um papel comigo. Que da mágia em inglês ele tem um papel inglês comigo e da mágia em inglês e se põe no português para não poder entender o outro direito. Se português ele tá cabaçou. Cabeça, 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 cabeça. Guinezes. Na política. Na democracia. Cabeça. Tem que usar a cabeça. Gente guinezes está na usa a caneta. Tá confundido. Não. Isso tem a caneta. Isso que tem a capacidade ele que não governa a guine é direito. Mas onde? Ah, vou para. Ok. Não sei já. Vou para. Caneta. Doutor. Quem é ser o doutor? Que ele é que está resolvendo o problema do país? Ah, vou para. Brincadeira. Quem é corrupto e corrupto só. Pode ter na caneta e pode ser o professor doutor se corrupto e corrupto só. Ponto final. Não, é da casa tudo para ser corrupto. Uma coisa bem que não? E na segunda segundo dinheiro dinheiro de investimentos que está bem de investir para compostrar da mais rápido para investir em outras coisas e cá se o doutor é que está segundo dinheiro e o professor doutor se o político corrupto é que está na segunda dinheiro é claro que não é segundo dinheiro é que não é enriquecer esse partido é claro que não é fácil que lá mas está tendo a caneta e está tendo a escola e o professor doutor e pode fazer que lá aquilo que não estou a fazer coração e que lá alguém que pode ser um técnico profissional nem que tenha nível de bacharelato vou poder entregar ao país se tem esse e que não forta os dinheiros e pode ser um bacharelato que fazer se tem coração e não manda grito e que não forta dinheiro suma um professor doutor vou tomar cuidado vou tomar juízo e não sai muito obrigado filhos de Guiné-Bissau por favor pode lhe compartilhar é assim muito interessante vou falar gente como perseguir que tem na parte final onde é que dois irmãos fazem essa grande intervenção aquele doutor doutor estevão malu e dá grande conselho para todos partidos políticos essa é por que ele se que ele se intervenção é por orientar mangro gente vou não 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 muito obrigado